Música Estamos falando de cidades, estados, precisa saber o que é lá dentro. E eu também. É lindo. Olha isto. É como se já viu. Música Embarcamos na Avalon com um destino. Cento e vinte anos de hibernação nos acordariam em um novo século, em um novo planeta. Mas um ano atrás, tudo mudou. Música Não temos mais nave. Nem tripulação. Como vamos sair dessa? Encontraremos a esperança. Música E além disso, algo verdadeiramente especial. Música As pessoas entram no Oasis por tudo o que elas podem fazer. Música Elas ficam por tudo o que elas podem ser. Você sente isso? Música 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 Precisamos de respostas com o Chase. O que eles querem, de onde vêm. Música Eu estou no módulo projetado para durar 31 dias. Então eu tenho que fazer água e comida num planeta onde nada cresce. Mas se eu não der um jeito de entrar em contato com a NASA, nada disso vai importar. Recebemos uma mensagem. Música Já tive o seu emprego. Eu era bom nisso. Música 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 Música